Mãe é mãe, né? Você vai acabar com esse garoto, hein? Esse menino é magrinho pra você, hein? E essa aqui ainda tem um charme a mais. Mamãe está de camisola. O que é essa? Acho que vão me arrumar pra dar na cara de Marcelina. No Dia das Mães, Dona Hermínia não está a fim de comemorar em qualquer lugar. Mãe, você não pode estar normal. Alguém fica normal dessa parte, que nem o videogame, que ela está muito ridícula. Domingo, duas da tarde, Minha Mãe é uma peça. Calçadão só tem gente bonita. Um ou outro que destoa. Na sua temperatura máxima.